Boa noite! Boa noite! Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos tenham passado um excelente domingo. Nós vamos conversar com os quíntuplos do Paraná, melhor dizendo, com Luiz Fernando e com a Anne, os pais dos quíntuplos mais famosos do mundo. A gente quer aprender tudo que eles, através de toda a experiência que eles passaram, com a rotina deles na quarentena, pegar dicas. Muitíssimo boa noite, Cleide, Loja, Fofuxo, Safira, Felipe11. Um beijo para todo mundo, Gabis, Ivanete, Luciene, Reinan. Sejam todos bem-vindos. Quem puder já ir compartilhando a live com os amigos, com a família. Oi, Felipe11, como é que você está? Michelle e acessórios, como é que vocês estão? Vamos lá receber, com muitos emojis de carinhas apaixonadas e salva de palmas, os quíntuplos do Paraná, ou melhor, os pais dos quíntuplos, porque os quíntuplos estão descansando agora, né, Anne? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos bem, e vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Eu quero saber como é que foi a rotina, aí, Anne e Luiz Fernando, para a gente fazer essa live, porque aqui não deu muito certo. Hoje o José estava mais do que animado, foi dormir super tarde. O Dudu também deu uma dinamizada nos horários. Como que foi aí? Aqui eles dormiram às 7h40 e já estão dormindo. É, mas às 7h40 e já estão dormindo. A gente começa o banho, depois o banho já está todo mundo na cama. É, a gente está dormindo na cama. Uau! Gente, a primeira coisa que eu quero é que vocês recebam o carinho de todo mundo. Prazer a todos que estão vindo aí da live da Anne e do Luiz Fernando. Eu sou o Júlio Rocha, ela é a Caroline, e a gente está com um super programa que a gente está lançando, chamado Pais e Agora. Antes disso, a gente tem no stream da Globo Play um programa chamado Sou Pai e Agora. Então, pensa nos caras que estão gerando conteúdo de paternidade, maternidade, tudo que envolve isso. E vocês, meu, vocês são um dos casais que mais tem magnetismo e carisma e todo mundo tem curiosidade. Porque, afinal de contas, a gente sempre está esperando nascer um bebê. Se ganhar na Mega Sena é gênios. Eu quero que vocês me contem qual é a sensação de ter ganhado os quíntuplos, quando você ficou sabendo, Anne, Luiz e Fernando, como que foi isso pra vocês? Pra nós foi uma surpresa muito grande, né? Eu já tenho um menino, que ele tem sete anos, que é o Davi. E o Luiz não era pai, né? E ele começou a conviver com nós e surgiu esse desejo nele. E a gente começou a tentar e foi por poucos meses, assim. A minha menstruação atrasou, eu fui fazer o teste e deu positivo. Aí aquela euforia toda, né? O teste de sangue, né? Você chegou a fazer em casa o... Fiz. Fiz em casa. Aí depois eu fiz o de sangue e deu positivo, né? Fiz o beta, tudo. E eu fui fazer o ultrassom, a gente muito feliz. Cheguei lá, não tinha bebê nenhum. Foi um choque na hora pra nós. Eu fiz duas ultrassom e não aparecia bebê nenhum. Ai, meu Deus do céu! Quem fez esse ultrassom, meu Deus do céu? Quem fez esse ultrassom, gente? É muito legal a história, porque ele falou pra mim... Tá parecendo eu, Anne. Eu ia ver o ultrassom, né? Que o doutor Domingos Mantelli, que inclusive faz parte do nosso projeto, ele fez os dois pré-natal. Ele falava, ultrassom. Ia fazer o ultrassom, mostrava, então, tá vendo o bebê? Eu não via nada. Eu falava, Carol, me ajuda. Carol é veterinária, então ela já tá acostumada, né? De ver de bichinho. Meu pai do céu, acho que era uma pessoa tipo eu que tava fazendo esse ultrassom. E aí, a gente todo feliz. A gente foi fazer o ultrassom e não tinha bebê nenhum. Ele falou assim pra mim, Anne, você tá com cisto. E isso dá os sintomas de uma mulher que tá grávida e pode dar até positivo. Mas você fica fazendo beta pra poder afastar uma gravidez ectópica, né? E ele me deu remédios pra me entomar, porque ele falou que eu tinha coágulos e sangue e tudo mais. E eu falei, eu não vou tomar remédios nenhum. Aí ele pra mim, Anne, você tá com uma gravidez psicológica. É que eram sintomas. Todos os sintomas não aparecia nada. Fazia comestrações e não aparecia nada. Olha, gente! Aí eu falei, não, eu sou mulher, eu sei que eu tô grávida. Eu já fui mãe. Já tinha tido uma gestação, né? É. Aí eu joguei fora todos os remédios, porque eu sentia muita cólica. Muita cólica mesmo, assim. Aí eu fazia os betas cada vez mais altos, assim. Explodia, assim, sabe? De um dia pro outro aumentava. Aí até que, enfim, eu parei um médico abençoado, que é o doutor Thiago. E eu fui pra fazer a curetagem com ele, sabe? Porque não tinha bebê. Aí eu passei pro... Eu fui com uma outra médica. Ela falou pra mim que eu poderia estar com uma gravidez molar. E me encaminhou para o doutor Thiago. E eu fui, eu já... Quando ele abriu a porta, eu já comecei a chorar. Ele falou assim, calma, vamos ver o que tá acontecendo. Aí ele fez o toque. Ele falou que eu tava com o útero de uma mulher grávida mesmo e tudo mais. Aí ele falou assim pra mim, Anne, eu não vou fazer nenhum procedimento em você sem antes eu fazer uma ultrassom. Aí isso me confortou um pouco, porque ele passou muita confiança. Ele falou assim pra mim, Anne, não existe um beta ser tão alto assim e não ter bebê. Ou você tá com um câncer e pique tudo e me indica que você não tem nada, né? Eu não acredito, Anne, o que vocês passaram, cara? Fortes emoções de todos os... Meu, os mais altos níveis de emoção, velho. Esse processo todo já continua. Demorou quanto tempo? Demorou acho que umas duas semanas, né? É, mais ou menos. Duas, três semanas, assim. Uau! Eu costumo dizer que Deus nos preparou antes, né? Nos preparou até chegar o momento da notícia. Porque a gente tava muito agoniado, né? Os betas altos. Aí ele falou pra mim isso numa segunda-feira. E eu fui fazer ultrassom na sexta-feira. Então, pensa o meu coração como que ficou uma semana ali pensando. E daí ele falou pra mim que o beto é muito alto. E aí, quando eu entrei na sala, ele começou a ficar com a cara assim. Meu Deus, eu não acredito. Falei, pronto, tô morrendo, né? Porque ele ficava... O Luiz Fernando tava junto? Não, porque deu uma chuva muito grande. É, deu uma casa, assim. A gente foi junto no lugar. Mas daí, na hora da consulta, a gente saiu de casa nas pressas, né? Porque era bem cedo. Aí, a gente deixou todas as janelas abertas. E começou a fechar o tempo. Uma chuva muito forte. Daí, a Ana olhou pra mim, o Luiz. Vai lá e fecha rapidinho a janela. Porque eu achei que eu seria a última. E depois você volta, beleza. Quando eu sair, ela logo entrou. Foi chamada. Aí, o médico começou. Meu Deus, eu não tô acreditando. Ele falou assim. O teu marido tá aí? Eu falei, tá, mas ele já vê isso aqui. Aí, ele falou assim. Nossa, Ana. Eu falei, eu tô grávida? Ele falou assim. Super grávida. Eu tô muito grávida. É, aí ele falou que tinha. Aí, o Luiz entrou. Ele falou, pode entrar, pai. Aí, o Luiz entrou. Com aquele sorrisão, né? Pronto, sou pai, né? Ele falou, pode entrar, pai. Ele falou, pode entrar, pai. Um alívio. É. O que a gente tava passando ali. É. Aí, ele sorria pra mim. Eu falei, amor, senta, né? Falei, senta, goleiro. Genial, cara. Genial. Aí, ele começou a soltar o coração. Aí, nossa. Aí, ele soltou o segundo. Eu falei, amor, é gêmeos. Eu tinha comentado algum tempo atrás até que podia ser gêmeos, né? Como a família histórica da família dela é grande. A minha mãe é gêmeos. Eu tenho primas gêmeas. Aí, eu falei, eu tenho um histórico. Ah, então tem um histórico. Sim. Aí, ele falou assim, amor, é gêmeos. Eu falei, calma, amor. O terceiro coração, amor, trigêmeos, meu. Aí, ele falou assim, quatro coraçãozinhos. Ele não falou mais nada. O quinto, eu olhei pra ele, ele tava branco. Aí, era uma bateria aqueles coraçãozinhos lá, gente. E aquele som, eu nunca mais, eu nunca mais esqueci, assim. Foi um dia muito emocionante. Demorou, acho que, uns três dias pra nossa ficha cair. Aí, quando a ficha caiu, a gente, eu lembro até hoje, era 10h50. A gente começou a conversar. Ô, só uma curiosidade. Marca aí onde você tava. Era 10h50 quando a ficha caiu. Uma única curiosidade. Eu lembro pra quem, enfim, seja lá se for o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o filho, um dos momentos mais emocionantes nossos é quando a gente ouve o coração pela primeira vez, no primeiro ultrassom. É o que a gente mais quer no mundo. Aquilo é a música da vida. Como que é o som quando os quíntuplos? Bate tudo de uma vez ou conforme ele vai passando, vai dando um coração? Isso, conforme ele vai passando, que vai pegando. Depende, depende. No começo, ele vai um a um, né? Ele vai um, mostra todos eles, muda o coração. Aí, no final, teve um momento que ele colocou todos pra gente ouvir. Tipo o Lodum, ficou aí, ficou tipo o Lodum. Não era como pegava perto. Ficou embalada, velho. Ficava perto, velho. Aí, era 10h50, eu me lembro até hoje, assim, sabe? A nossa ficha caiu, a gente sentou, começamos a conversar. Aí, bateu a preocupação. A gente foi dormir, era seis e pouquinho da manhã, assim. A gente, aí, tipo, começou a ter preocupação. E vocês ficavam falando do quê? Você lembra o que te marcou dessa conversa? Porque, assim, o médico conversou com nós, né? É que, assim, apesar de ser uma gravidez muito rara, que é, imagina, uma cada 65 milhões de casos isso acontece, era muito risco, sabe? A gente ficou muito feliz na hora que descobrimos e tal, mas a gente sabia que, posterior a isso, ia ser uma gravidez bem complicada, né? Nossa! Até a saúde dela, dos bebês, ia ser bem difícil, e como foi, né? E daí, a gente morava em um apartamento, e a gente, né, ficava pensando aí, a gente pensa no financeiro, porque, querendo ou não, a gente precisa ter os pés no chão, né? Que seriam seis crianças, aí começa a bater a preocupação. Mas quando ele falou pra mim, Anny, tem cinco bebês, mas você tem que manter a calma, porque, às vezes, né, não vai pra frente todos, ou, né, acaba perdendo um pouco o caminho, ou todos. Eu falei, não, se Deus me deu os cinco, eu vou até o final e eu quero os cinco. Claro, claro. E a gente lutou muito por eles, a gente passou tanta coisa, assim. É difícil até chegar, realmente, na hora que eles nasceram. Não digo difícil na gravidez em si, porque, graças a Deus, foi tudo muito bem, assim, na gravidez. Mas foi um caminho longo, né? E existem várias coisas do caminho pra gente passar, né? Mas, graças a Deus, é tudo certo. É tudo certo. Como que vocês acham... A Carol tá super ansiosa. Eu vou deixar a Carol fazer. Se deixar, eu fico criando uma metralhadora aqui. Faz uma pergunta aqui, eu tenho uma pra fazer. Já, Carol. Aí sai. Com vocês, a gente quer dividir, bem divididinho eu e a Carol, pra depois a gente não ter briga aqui. Eu queria ter... Isso, eu queria ter... Não, eu imagino essa gestação, assim, pra você, Anny. Porque, pra gente, né? Eu tive só um de cada vez, assim. E a gente já tem todo aquele desconforto, né? Da gestação, do inchaço, de tudo. Imagina a barriga com cinco bebês, assim. Como que era a sensação do mexer deles também? É uma curiosidade minha. Porque um bebê mexendo, eu falava pro Júlio. Gente, parecia ele... Dava pirueta aqui dentro. Tanto o Dudu quanto o José. Como é que são cinco mexendo dentro desse problema? Eu tinha muita falta de ar, assim, sabe? Eu dormia muito sentada, assim, sabe? Muito sentada. Porque, assim, eu não conseguia ficar, acho que nem um minuto reta, dormir de barriga pra cima. Porque eu tinha muita falta de ar. Começou a chegar os últimos meses, a Anny já não conseguia comer muito. E quando eles começaram a se mexer, era uma loucura, assim. Principalmente à noite, né? Parece que eles sabiam. Tá chegando à noite, a mãe vai dormir. Então, vamos lá, gente. É uma preparação pra quando eles nascem, eu digo, esses movimentos. Eles eram incríveis, assim. Se mexiam bastante, mas era uma sensação única, assim, sabe? Eu acho que... E aí você virava pro Luiz Fernando e falava assim, amor, tá chutando. Aí, tipo, várias... Onde que ele pegava? Qual desse? Aí ele, beleza, eu vou deitar em cima de você pra sentir todos os movimentos. Era muito engraçado, porque eu não me virava sozinha. Eu não levantava quase sozinha. Tipo, ali, as últimas semanas, porque eu não me engordei muito. Eu engordei, acho que quase 13 quilos ali. Nossa, nada? Pra sempre? Porque eles sugavam muito, assim. Tipo, eu fiquei muito magra, assim. Eu até tenho algumas fotos ali que eu postei. Eu tava muito magra, assim. Porque eles sugavam demais. Quando? Depois que eles nasceram? Você emagreceu? Não, na gestação. Eles sugavam demais, assim, sabe? Meu Deus. E ele era muito pesado. Tanto que eu fiz uma cirurgia, vai fazer quase um mês, porque eu fico com uma diáceis enorme e uma dor nas costas terrível, assim, sabe? Porque eu sou pequena, né? E eu tava mais pequena quando eu engravidei ainda. Eu usava 36, então pense, né? Cinco pessoinha. Então, era complicadinho, mas deu tudo certo. Uau! Com quantas semanas eles nasceram? 28 semanas. Quando eu fiz 28 semanas, numa segunda-feira, eles nasceram. Mas isso muito pela força. Um quilo cada um, não. Quanto tinha? Curiosidade. A menor nasceu com 900 gramas, que foi a Laura. Nossa! Só que quando ela nasce, ela perde um pouquinho ainda, né? E o maior foi o Luiz Henrique, que ele nasceu com 1,2 kg, se não me engano. 2,75. É uma coisa assim. E com quantas semanas? 28? 28. Ele continua sendo o maior? Com quanto tempo eles estão? Sim. Ele sempre foi o maior, sabe? Desde quando tava na minha barriga, até hoje, ele tem um aninho e pesa 11 kg, né? Ele é super fofinho. Quanto tempo eles têm? Eles têm um aninho agora. Um aninho e um mês? Não. Um mês. Vou fazer um ano e um mês. Uau! Cara do céu! Meu Deus do céu! Eu fico imaginando... Porque deve ter esse... Como... Eu queria voltar um pouco antes na gravidez. A gente tem uma preocupação, especialmente nessa jornada que a gente tá lançando, até no outro programa que a gente fez na Globo, da questão desses profissionais, dessa rede de apoio, dessa rede dos médicos, de dola, de enfermeira, o curso de amamentação. Como que funcionou esse planejamento de vocês? Se vocês tiveram? Se foi algo humanizado? Como que foi essa experiência de vocês pra que vocês conseguissem conduzir e até trabalhar esse emocional de uma forma que fortalecesse realmente o casal, né? Porque, realmente, eu... O Luiz, depois eu até queria falar com você, porque, assim, quando a nossa esposa tá grávida, a gente fica com medo, né, cara? Porque é um troço que não tá no nosso controle, é que nem o cara quando ele entra no avião, né? É isso mesmo. Ele não tem o que fazer. Tem o que fazer. Então, assim... Tem que ficar risado, né? Exato, cara. E eu sentia como se eu estivesse num avião e que eu não tenho controle, eu não tenho o que fazer. E eu queria, depois, entender com você, ter esse papo depois um pouco mais de pai, mas se vocês puderem falarem antes como que foi toda essa galera que tava em volta de vocês, o que vocês sentiram falta, o que que poderia ter sido melhor e o que que ajudou demais vocês. Assim, a minha cidade, ela tem 19 mil habitantes. É uma cidade muito pequena, né? Mas é uma cidade, assim... E vocês estão ajudando a aumentar esse número? Aumentamos aí. Mas é uma cidade muito boa pra se morar. A saúde, a educação. Então, a gente sempre teve um suporte muito grande da saúde, assim, né? Eles sempre nos ampararam em tudo. Tanto que nós... Eles fez tudo pelo SUS, né? A gente tem convênio e tudo, mas a gente preferiu fazer pelo SUS porque a gente sabia da capacidade da nossa cidade. Mas a nossa cidade é muito pequena, nem tem UTI. Hoje tem, né? Cinco, acho que cinco ou dez vagas, mas mesmo assim a gente iria ocupar a metade, não ia faltar. Não ia faltar pra gente. Ó, só um segundinho, só um segundinho. Eu queria pedir pra todo mundo que tá ansioso, como a gente tá, pra saber da rotina, pra saber de cólicas, como é que estão os bebês, como é que tem rolado tudo o dia a dia deles, especialmente na quarentena e tudo, com mais dicas, etc. A gente vai falar, a gente vai chegar lá, galera. Pera aí. Fala aí, fala aí. Mas a gente precisou ir pra outra cidade, uma cidade grande, né? E a gente não conhecia ninguém lá. E a gente passou muita coisa lá. Mas os médicos, sempre muito queridos com nós, a gente foi pra um hospital muito bom, muito humano, que cuidou muito bem de nós e dos nossos filhos. Então, isso fez toda a diferença. E também a gente ficou muito unido, né? Mais ainda. Isso também, pra mim, foi muito importante. Então, a gente teve profissionais maravilhosos que até hoje nos ajudam. Então, a gente conversa com a gente. Uau! Então, isso fez toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Não temos o que reclamar. Foi perfeito o atendimento. Que legal. Ô, Luiz, e pra você, assim, cara, como que foi trabalhar isso? Porque nós homens, a nossa grande preocupação é com a saúde. Eu não sei você, assim, mas nos dois partos eu senti uma coisa muito diferente. Obviamente que os filhos são tudo pra gente. Mas a minha preocupação com a Carol nos dois partos, ela transcendeu a preocupação que eu tinha até com os filhos. Eu queria saber se com você era parecido. Foi parecido. E como que você lidou com esses... com a insegurança, com o medo? Porque, cara, eu me coloco no teu lugar, eu fico imaginando, né? Imagina, cara, cinco de uma vez só. Como que você lidou com isso? Porque muitos homens têm esses medos, né? Essas inseguranças. E é normal que tenha. Como que você se fortaleceu, cara? Então, é... Bom, pra mim foi tudo muito novo, né? Apesar de... Eu não era pai. Eu fui pai e logo de primeira foi cinco. Então, eu já tive que aprender tudo, assim, meio que na marra, né? Mas, assim, eu me preocupava muito com ela. Tanto que eu tava sempre com ela no hospital do dia. É, teve uma hora que daí, assim, porque é protocolo do hospital, né? Eles chamam a gente pra conversar. Eles explicam, né? Vai ter... A cirurgia é perigosa? É de risco? A tua esposa tá em risco também? Enfim, ela explicou tudo os detalhes. E ela me fez ensinar um termo, né? Nossa, eu lembro que eu assinei chorando aquele termo, porque, poxa, a minha família que tava ali, minha esposa, enfim, eu não podia fazer nada. Eu só podia rezar, né? E no dia do parto, eu lembro também que ela falou pra mim, assim, ó, segura a mão dela, né? Sempre. Porque pra elas verem que você tá ali e tal. Eu lembro que eu não soltava. Eu segurei a mão dela, assim, eu olhava pra ela. Às vezes, ela tava olhando pra cima, assim, não dá pra ver que ela tava com o olho aberto. Wani, Wani. Ficava mexendo com ela, quase que eu perdi algum dos nascimentos ali por estar ali preocupado. Mas foi bem difícil, assim. Eu tive que me reinventar de novo. Me transformar num novo homem pra poder absorver tudo isso, todas as informações de primeira, assim. Mas foi bem bacana. E vocês conseguiram estudar? Vocês conseguiram colher informações? Vocês conseguiram aproveitar, apesar de toda a insegurança? Enfim. Eu, principalmente... Eu só vou tirar um pouquinho os comentários. Sim. Só pra galera poder ver um pouquinho. Um monte de gente pediu só pra ver. Ai, agora a gente tá vendo a Anny aqui, ó. Super respeito com todos que estão acompanhando, mas só pra gente ver mesmo a Anny. A gente estudou muito, assim, sobre rotina, né? Porque eu já sabia que a rotina seria fundamental. A Anny já era mãe também. Eu já tinha bastante conhecimento. E eu amo organização, eu amo a casa organizada, eu sou assim, sabe? Então, eu me preocupava muito e eu sabia que eu iria conseguir se eu tivesse uma rotina. Então, a gente sempre ficava vendo perfis de outras mães e eu fiz curso também. Quíntuplos especificamente ou não? Quadrigêmeos, trigêmeos, bastante coisa assim, né? De múltiplos. Múltiplos, né? Múltiplos, né? E tinha alguma... Tanto que tinha o programa Sou Pai e Agora Nosso lá no Globoplay, vocês devem ter falado, esses aí tiveram um, deixa que... Esses aí não tem noção. Esses não. Não. A gente até tinha duas mãezinhas que tiveram quíntuplos, mas elas não compartilhavam em redes sociais, assim, né? Eu me lembro que eu... Porque não tinha tempo, Anny. É, eu acompanhei e eu aprendi muito com a Priscila, que ela tem quadrigêmeos, assim. A Priscila, acho que você conhece também, né? E eu... A Priscila... Meu Deus! Ela é incrível! Ela é incrível! Ela é incrível! Logo eu vou convidar ela pra fazer uma live também. A gente gosta muito dela. Uma pessoa que eu aprendi muito foi com um pediatra, o doutor Odilo. É Odilo, né? É o Queiroz que a gente fala, né? O Queiroz que eu falo. E eu aprendi muito com ele, assim, muito mesmo. E a gente ficava estudando porque a gente sabia que ia ser outra fase que nós iríamos enfrentar. Mas a UTI foi uma escola pra nós, assim, literalmente, assim. Se hoje a gente tem essa rotina certinho, se às oito horas a gente consegue deitar e ver uma série... Uau! Eu devo muito às meninas da UTI. A UTI foi uma escola muito grande, né? Porque eles pegaram muito da rotina lá também, né? Porque lá, essa rotina era sempre assim, né? O hospital, a maternidade lá, eles devem ter contrato, devem ter aberto vaga, tipo, pra mais gente trabalhar lá só pra dar conta da família. Lá era uma UTI bem grande. É que é uma UTI muito grande. Mais de oitentas incubadoras, assim, era bem grande. Ele é referência, assim, sabe? Lá é... E você planejou como seria a partir do momento que eles chegassem em casa? Eles chegaram todos juntos? Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Que da hora, mano. Gente, que maravilhoso. Luiz, que inveja boa de você, mano. Eu fico imaginando, cara, chegar com uma é da hora. Imagina chegar com cinco, velho. Com cinco. Que da hora, velho. A gente sempre falava que nós não queríamos tirar, tipo, um ou dois. A gente queria sair com todos juntos, até porque a gente não iria ter estrutura. Nossa, que legal. Porque nós morávamos em outra cidade e eu queria sair de lá com o I5. Eu cheguei com o I5 e eu queria sair com o I5. Eu não queria tirar nenhum nem dois, eu queria o I5. Porque, se você ver, a gente já poderia tirar alguns bebês com o I5. Mas eu queria o I5, então saímos com o I5. Que legal. Eles foram recebendo altas diferentes, né? Do tipo, ó, mãe, esse e esse já estão ok. a gente precisa esperar porque... Ou... Ou todos juntos. Não, é que a gente sabia. Tipo, o Luiz. O Luiz, acho que com dois meses ele já poderia estar em casa. Ela sempre foi mais forte. Mais forte. Mas a Antonella foi a que mais sofreu. A gente quase perdeu ela. Então, ela demorou muito pra poder sair do oxigênio, assim. Daí ela viciou. Então, foi bem complicadinha, assim. Mas hoje ela é a que domina a galerinha. É a que domina a galerinha. Ela que faz as artes e os outros vão juntos. Antes da Carol fazer uma pergunta, eu só quero fazer uma aqui de curiosão antes da Carol perguntar. Você tirava o leite pra dar pra eles na UTI? Como que funcionava isso? Isso foi outra coisa, assim, que eu queria muito e que eu consegui foi amamentar. Eles ganharam alta e eu continuei amamentando em casa. Cada mamada eu dava pra um. Tipo, o Jordan mamou agora e os outros vão mamar a mamadeira. Depois, eles mamavam de três em três horas. Então, de cada três em três horas era a vez de cada um. E eu sofri muito, né? Porque quando eu tive eles demorou, acho que uns dois, três dias pro meu leite descer e eu tinha muito leite. Muito, muito leite mesmo, assim, começou a empedrar. Me deu muita febre. E foi bem complicado, assim, mas eu ia todos os dias esgotar. Eu esgotava três vezes por dia. Começou a dar fissura, saiu sangue e eu continuei porque eu queria amamentar e eu sabia a importância do meu leite pra eles, né? Que estavam ali. E aí, chegou um tempo que o meu leite já não dava, né? Dava pra de dia, não dava pra de noite porque era muito. Mas mesmo assim, eles tomavam todos os dias um pouco do meu leite. e eu tenho certeza... Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Com certeza. Com certeza, cara. Meu, a gente tem uns textos falando a respeito da importância da amamentação. Cara, é absurdo. É absurdo. E outra, eu não tenho nada de peito, assim, nada mesmo. Sempre tive muito pouco e eu sei que tem várias mãezinhas aí que não regulam o tamanho, gente. Eu não tenho nada, zero defeito. Eu tinha muito leite. E eu tinha muito leite, assim, molhava demais, guixava, assim, bastante leite mesmo. Então, não importa o tamanho. Pode. Mas uma coisa legal é que, assim, a busca por informação, estudar, tá amparado por uma boa equipe, estudar, 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 eu acho que traz uma independência, um empoderamento tão grande pra mãe que eu acho que tudo passa a fluir melhor. Uma segurança, exatamente. Exatamente. Agora vou deixar a cara pronta. E aí, eles chegaram em casa. Essa é, meu Deus, a rotina. Como é que é? E eu sempre falava que eu não queria muita gente ali em casa. Porque eu sabia, tipo, a minha sogra ficou... Até porque teria que morar num castelo, né, gente? Pensa já. Toda essa galera. É. E eu já sabia que todo mundo tinha a sua vida, tinha o seu trabalho, precisavam trabalhar e tinham a sua rotina. E eu sabia que eles iriam ficar nessa euforia por poucos meses. E depois, isso ia acabar e ia sobrar e ia voltar. Exatamente. Então, a gente até se planejou nisso, né? A minha sogra estava conosco, ficou durante um mês. Depois, ela voltou pra cidade dela. O Luiz ficou até janeiro. Os bebês ganharam alto em novembro. Em novembro, eu fiquei até janeiro. sem trabalhar, no caso, afastado. Depois eu voltei só em janeiro. Até pra dar essa adaptação em casa, pra ela ficar sozinha também, já de cara. Claro. E depois, a minha mãe veio me ajudar e eu tinha uma pessoa que ia fazer faxina, né? Não ia todos os dias, mas ia fazer faxina lá em casa. E a gente foi se organizando. E tinha dias que a minha mãe falava, olha, eu não posso ir hoje. E eu fui me virando. E eu cheguei num ponto que eu vi que eu sozinha era melhor do que com duas ou três pessoas comigo. Eles ficam muito agitados, na verdade. Isso. E eu comecei a perceber isso e eu fui cortando as pessoas, sabe? Já tava só a minha mãe, às vezes ia a minha avó, às vezes ia a minha tia junto. E eu percebia que quando iam pessoas lá em casa eles ficavam agitados. E sempre que iam visitar nós, eu não... Ó, gente, agora eu vou dar com mamá. Espera aí. E a gente não recebia muitas visitas assim. A gente recebia só os meus irmãos, os tios, só. Eles eram muito fraquinhos, mas saíam recebendo UTI, imunidade baixa. E eles não estavam acostumados. Até pelo menos o terceiro mês, vacina. E eles precisavam se acostumar, né? Ali com aquela nova rotina e que era nós, né? Não era todos aquela gente sempre. Então, eu fui vendo, fui vendo e eu comecei a cuidar deles sozinho. E eu cuido deles até hoje sozinho. Eu tenho uma pessoa que limpa a minha casa, que ela faz o serviço, né? Por mais que eu goste de eu organizar, tipo, as roupas, eu que guardo as coisas. Mas eu não tenho babá. Lógico que eu tenho condições pra mim pagar, mas eu escolhi não ter a babá porque... E antes, bem, quando era o começo, a gente já não tinha tantas condições, assim, né? A gente tava segurando o máximo ali, a família vinha, ajudava, enfim. Mas hoje que a gente tem condições que a gente poderia ter, eu optei de não ter babá. Mas como que você se divide, Anne? Por exemplo, que horas eles acordam? Como que rola o almoço? Depois a louça? Como que amamenta? Como que pega, tira, soneca? Como que... Meu Deus do céu! Eles acordam entre sete e meia, né? O Luiz ainda tá na casa. Às vezes, ele me ajuda a trocar eles de manhã. De manhã? É. E às vezes, não dá tempo. Quase sempre não dá tempo, né, amor? Porque ele vai trabalhar. Seis horas, quando eles acordam pra mamar, cinco e quarenta, eu não levanto. Quem levanta e dá o mamar é o Luiz. Que é o primeiro mamar. É o Luiz que levanta e dá o mamar. Eles mandam e já dormem mais um pouquinho até uma sete. Mas eles têm uma almofada que veio de outro país que é pra eles mamarem sozinhos. Então, eles sempre mamaram nessa almofada. A gente não pegava eles e dava o mamar. Então, isso nos ajudou muito. Hoje, se você pegar um no colo pra dar o mamar, eles não querem. Eles querem a almofadinha. Porque eles já têm toda a técnicazinha deles, né? Então, isso nos ajudou muito. Anny, como se dá mamar pros cinco sozinhas? Eles mamam sozinhos com a almofadinha deles, com o travesseiro elevado. Antes, lógico, que nós colocavamos eles pra arrotar. Hoje, não mais. Eles já são grandes. No começo, foi um pouco complicado, né? Porque a gente dava uma mamada de três em três horas. No começo, foi bem intenso porque a mamada era exatamente de três em três horas. Pra gente não sair daquela rotina. três em quatro horas ali. Aí, tu dormia um pouquinho, tinha que acordar da mamada. Dormia mais um pouquinho, acordava de novo. E assim, era bem bacana. Porque os primeiros meses não tinha como dar aquela almofada. Era muito pequena, tinha que cuidar muito. Mas depois, veio essas almofadas e, nossa, mudou demais. Tipo, tava tudo muito perfeito até o quarto mês. Quarto mês, chegou o salto do quarto mês. Ai, complicou. Mudou tudo. A gente precisou mudar tudo. Mas um pouquinho antes, um pouquinho antes, quando dava as vacinas, porque algumas vacinas dão reação. Como que funciona? Só que os bebês tomavam aquela vacina que não dava reação. É uma vacina específica, né? É, porque quando eles tomaram a que deu reação neles, aquela que dava reação bem forte, eles passaram mal. Tipo, a Laura quase desmaiou, assim, sabe? Elas não... Porque tem crianças que não conseguem com aquela vacina que dá reação forte, sabe? Então, eles tomam aquela que não dá reação. Quando eram mais pequenininhos, hoje eles tomam as normais, assim, sabe? E tomam os cinco juntos, né? A gente prefere que sejam os cinco juntos porque sofre de uma vez só. É isso mesmo. Como que é o... Por exemplo, vamos sair de casa pra tomar a vacina. Entra em que carro? Como que eles levam? Porque, por exemplo, a gente tem um carro, tem duas cadeirinhas. Não cabe mais nada. Não pode nem minha mãe, nem a mãe dela, não pode ninguém. Porque só cabe a Carol, Carol vai... Tipo, como que essa logística, assim, tipo, pra levar pra vacina, por exemplo? A gente tem um carro que cabe a eles, né? Cabe a todos nós, né? Mas a gente não leva eles no posto, a gente não leva no consultório, é muito difícil. Os médicos vêm em casa. Ah, perfeito! Muitas vezes eles vinham, né? Porque no começo, eles eram muito sensíveis e a cidade toda queria conhecer, né? Então, se a gente chegasse num posto, imagina chegar com eles num posto de saúde. Todo mundo queria pegar, todo mundo queria tirar a perna. Ah, não, é. Não teria condições. É, porque onde vocês forem, né? Agora, assim, eu sei que tá na quarentena, a gente tá no confinamento, vocês devem estar levando isso com muito rigor, sem dúvida nenhuma. Assim como todos nós deveríamos levar, a gente tá levando. Como que antes funcionou? Tipo, algum passeio ou quando tem que ir com eles pra algum lugar? Até hoje, não viram isso. A gente vai ser bem sincero. A gente vai ser bem sincero. Como que é o carrinho? Como que pode ser isso? O meu sonho era ter aquele carrinho que é o Stink, sabe? A gente tem aqueles que é... Eu nunca vi, por isso que eu tô falando. Existe? Existe. Existe. É a série especial, né? Deve ter, tipo, poucos modelos no mundo. É, mais ou menos isso. É isso mesmo, né? A gente não saía com eles porque os médicos conversaram muito com nós, né? Ane, eles têm imunidade baixa. Se você chegar a pegar uma gripe, alguma coisa, eles podem voltar pra UTI. E a gente não queria passar jamais o que a gente tinha passado, né? Imagina se você fosse dois e ficasse três. Como que nós iríamos fazer? Porque nós somos a base deles, né? Então, a gente não saía muito. Só saía se fosse preciso ir pro médico, alguma coisa assim que a gente precisasse mesmo que eles não vinham até nós. Eu também. Antes eu saía mais mesmo se eu precisasse de um dentista, alguma coisa muito urgente. Senão eu não saía. Eu costumo dizer que eu estou vivendo a quarentena há muito tempo, né? Depois veio a quarentena, daí não mudou mais. Aí veio a quarentena, não mudou mais, né? Um que a gente saiu com eles aqui. É, que ela agora faz o quê? Que é... Quanto tempo faz? Na rua. Na rua, sim. Mas aqui a rua é BN. Não tem ninguém. Não tem ninguém, né? Então... Vamos visitar o bairro, mano. Agora, voltando um pouquinho lá pro início. Aí, eles acordam às sete e meia. Luiz Fernando dá o mamar quatro e meia, cinco horas. Eles dormem mais um pouco. Cinco e meia, eles dão o mamar. Cinco e meia. Cinco e meia. Eles são relógios. Cinco e meia, eles acordam pra mamar. Pode colocar... Mas eles dormem até as oito, estão dormindo. Eles dormem daí a noite inteira até as cinco e meia? Sim. Às vezes, um outro acorda, mas... Não é... Tipo assim, não é 100% todos, mas... Eles não mamam de madrugada. Mas não... Oi? Eles não mamam de madrugada. Não, não. Não, coisa boa. Uau! Antes eles mamavam. Antes eles mamavam, mas a gente foi tirando. Porque... Como que foi tirando? Porque, assim, o bebê, né? Lógico, cada criança é uma criança, né? Cada família é uma família. Antes eles acordavam, né? A gente usava de três em três horas. Quando eles foram começando a ganhar peso, que a médica começou a falar que estava ok, a gente começou a cortar. E fomos cortando. Aí a gente percebeu que as três que eram pra eles acordarem, eles acordavam às quatro. Aí a gente foi levando e fomos cortando. Fomos cortando aos poucos. Chegou uma hora que a gente não deu mais pra gente fazer um teste. Mas antes de nós dormir, a gente dava um mamar pra eles. Tipo, uma mamadeira reforçada, assim, pra eles irem. E, lógico, que não foi assim. Ah, parou. Não. Foi algumas semanas. Foi levando, foi levando até eles entrarem nessa nova rotina. Mas quando eles choravam, eu não ia. Quem ia era o Luiz. Eu quase não ia pra eles não sentirem o cheiro meu. O cheiro, é. Por mais que foi secando, mas tinha cheiro, né? Se eu pegasse alguma coisa... Porque nessa fase é muito importante o pai estar perto, né? Pra ele acalmar. Então, quando um chorava, o Luiz ia lá e acalmava. Teve uma noite que ele levantou não sei quantas vezes lá. Pra ele... Ah, tem noites que a gente... É, pra ele... Essas noites, essas duas últimas noites, eu fui lá pro... com o José. E aí, eu ia, dava atenção, aí eu falava assim, agora ele embalou. Eu queria saber se existe isso aí, Luiz. Aí, eu acho que ele embalou. Posso voltar pro quarto. Saia da porta... Aí, eu voltava. Isso é direto. Cara, eu fiz isso umas quatro vezes. Agora, eu fico imaginando se tivesse o José, o outro José, o outro José e o outro José. Como que é isso, velho? Eu costumo dizer que se nós não tivesse rotina, a gente não teria vida. Porque aqui em casa... Vocês imaginem uma creche é aqui em casa. Aqui em casa é literalmente igual uma creche. Tem hora pra comer, pra brincar, pra tirar soneca, pra almoço. Tudo, tudo tem hora. As pessoas falam assim, Anny, mas não é muito regrado? Se eu não tiver isso, eu não vou ter vida e nem tempo pra descansar. E vai ser aquela bagunça, né? E eu não vou conseguir cuidar deles. Então, por isso que tem hora pra tudo aqui em casa. E graças a isso... Mas como que você lida pra fazer essa rotina com as frustrações deles? Porque, assim, cada um deve querer uma coisa. Como que você lida com isso? Eu... Se eu troco o Luiz, só se faz cocô. Vamos supor assim, né? Um fez cocô, o outro não. Mas quando eu troco a fralda de um, eu troco de todos. Se eu vou dar uma banana pra um, já dou pra todos. Sempre assim, né? Pra eles... Especialmente pra um só. É, pra eles aprenderem que é tudo junto, né? Que é tudo junto. A Antonella tá no salto. Os outros não estão no salto. Ela tá no salto. E ela tá começando a querer morder os outros irmãozinhos. É, mas... Acho que também porque sai os dentinhos, começa a coçar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eles nunca estão juntos no mesmo salto. Assim, é muito difícil. Assim, dois, às vezes dois estão juntos. Sempre cada um tá no salto. Os três, tipo, a Laura, a Antonella e o Luiz, eles estão um pouco mais adiantados que o Jordan e o Thiago, né? É, lógico que não tem problema nenhum cada um no seu tempo e tá tudo certo. É, então a gente percebe que quando os outros já passaram o salto, estão indo pro outro. O Jordan e o Thiago estão indo naquele salto que os outros já passaram, sabe? É muito engraçado isso, assim, por eles serem prematuros extremos. Isso é super normal. Claro, claro. Mas, assim, tem que ter muita paciência. Muita paciência mesmo. Agora eles começaram a brigar por causa dos brinquedos. Eu retiro, guardo por uns 10, 15 minutos. Depois eu coloco de volta. Quando um ou outro começa a brigar... Mas eles já estão andando? Já. Isso é outra coisa. Com um ano? Com um ano? Com um ano. Isso é outra coisa que os médicos, assim, ficavam impressionados. Porque eles são prematuros extremos de 28 semanas e três já estão andando. E o Luiz fala até Davi. Davi! Ele chama Davi perfeitamente. Tem um vídeo nosso ali. É. Ele fala Davi perfeitamente. Pai, papa, da, tata, tudo assim. Ele fala, assim, eu fico muito, assim, com ele. Mas mãe, ninguém me chama. Pai, chama. Aqui, até agora, nada de mãe. papai, papai. Mas, olha, tem que ter... Eu acho que o ponto chave, assim, é você ter muita paciência. Muita paciência pra lidar, porque eles sentem essa energia, eles sentem, se nós estamos estressados. E eu fui aos pouquinhos e, graças a Deus, hoje a gente tem uma rotina maravilhosa, assim. Nossa, que exemplo, eu tô aqui babando. Muitas pessoas... Muitas pessoas não acreditam. Às vezes, eu recebo algum direto, Anny, você cuida sozinha, eu não acredito. É? A cidade inteira e as outras cidades vizinhas sabem disso, né? Porque é cidades pequenas, então, todo mundo você conhece, pessoal de saúde e tudo mais. Eu optei por isso. Lógico que eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha irmã. Quando eu preciso, ó, vem me salvar aqui. Tem um auxílio, né? Vem. Claro, tem uma rede de apoio legal. Mas eu percebi que comigo sozinho, eles ficam mais tranquilos do que quando tem mais gente. Aí, eles ficam mais agitados. Porque eles saem da rotina... Agora que eu fiz cirurgia, eu tô acordando... Tipo, eu acordo... Da diáspase, né? É, eu acordo a mesma hora que eu... E como é que foi? Super dolorida, gente. Eu achei, assim, até tirar o dreno foi os piores dias. Mas eu fiz questão pra eles não sentirem tanto. Eu acordo a mesma hora que eu acordava. Eu só não troco eles e não do banho, né? Mas a comidinha eu dou. É, a minha sogra tá aqui com nós, né? Que ela tá ajudando nós. Mas eu acordo a mesma hora. Eu vou no quarto a mesma hora que eu ia e dou bom dia. Converso com eles. A gente vai pra sala a mesma hora. Eu fico lá com eles sentados. A gente fica brincando, conversando. Pra eles não sentirem, pra eles não saírem tanto dessa rotina. Pra eles sentirem falta. Porque a primeira semana que eu tava mais ruim, que veio a mãe, que veio a Dinda, que veio todo mundo, elas levaram um show deles. Um show. Um cansaço. Porque eles saíram da rotina que elas não aguentavam. Aí chegava o final do dia. Elas estavam esgolepadas. Meu Deus, Dani, como que pode? Daí eles estiveram quietinho. Falei, ah, é o colo demais. Vamos sair lá fora passear. Normalmente a pessoa tá chorando, eu vou pegar, eu vou acalmar. E nós não fizemos isso. Desde o início não foi assim. A gente, claro, dá colo, dá carinho. Dá colo, dá muito amor. Mas não sempre, nem quando eles querem. A gente tem que escolher a hora de dar o colo. Porque se a gente fizer a hora que eles querem... Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando eles choravam muito, eu cantava pra eles. Quando eu tava sozinha, que doido, chorava, eu começava a cantar. É, porque eu vejo aqui quando um cai de colo e o outro tá mamando. Ou seja, fica com aquele coração, ai meu Deus, quem eu pego, quem eu dou atenção. O que você faz nessa hora, Anny? Eu ia conversando com eles. Eu ia conversando, eu ia acalmando, eu ia, né? Eu ia... Porque assim, se eles chorassem, se eu já pegasse de primeira, depois eles iam chorar de volta. Imagina eu pegar os cinco. Então assim, isso também a Lissa, que é consultora, ela me ajudou demais. Eu ia, ela me ensinou, e eu fui indo desde quando eles eram pequenininhos. E eu não dava muito colo, não. Eu acho que quando eu posso, eu dou colo, dou muito amor, muito carinho, até porque a gente não vai ter mais bebês, né? Então a gente precisa aproveitar muito essa fábrica. Eu sei que a minha casa não vai mais ter esse cheiro delicioso que tem de bebês. Então a gente aproveita eles ao máximo, a gente dá muito amor e carinho, mas a gente precisa ter os pés no chão. E a gente sabe que se a gente sai totalmente da linha, ele sai também. Então é mais complicado pra nós. E a nossa qualidade de vida hoje é graças à rotina. Lógico que a gente sai e a gente precisa aprender a sair da rotina também. O que acontece, né? É. Sexta, sábado e domingo a gente sai, né? Porque a gente aproveita o papai que tá em casa. Então a gente faz coisas diferentes pra não ficar uma coisa muito pesada. Mas eu sou... Eu tenho esse quadro aqui atrás que eu anoto tudo. Eu tenho um caderno que eu anoto as coisas que eu... Uau! Olha o livro! Porque quem quer anotar? Nossa cabeça já não funciona tão bem, assim. Tanto que quando eles pularam... Tanto que quando eles pularam pro salto do quarto mês, que foi o pior salto aqui em casa, que mudou tudo, né? Eu fiquei com o caderno durante uma semana. Eu anotava quais eram as horas que davam sono neles, que eles ficavam mais chorão, que eles queriam comer, que eles ficavam mais agitados. E eu fui anotando durante uma semana. Depois eu percebi as horas que eu precisava colocar o mamar, que dava sono, que eu poderia colocar eles tirarem a soneta. Pra adaptar a rotina. Pra adaptar a rotina. É? Uau! É porque é mais ou menos a cada três meses que a gente tem que adaptar, né? Então... E foi aí que eu criei uma rotina pra eles, né? Que eu criei outra rotina que eles... Que eu não acabei não tendo mais aquela outra. E deu super certo. Aí a gente foi. Cada vez que acontece isso, que eu vejo que eles estão precisando de uma nova rotina, né? Não é, ah, e é essa hora. Não. Quem manda é eles, né? Porque a gente vai conforme as necessidades deles. Eu começo a anotar. Opa, então essa hora já não tá mais dando. Vamos adiantar ou vamos fazer tal coisa. E no final dá super certo. E você consegue já identificar o temperamento de cada um assim? Muito diferente. Totalmente. Muito. Cada um é bem distinto do outro, né? Bem distinto. Por exemplo, assim... Eles usam chupeta? Eles usam chupeta? Não. Isso é outra coisa que todo mundo pergunta. Muita gente... Mano, vocês são um ZT, velho. Os caras não são humanos. Muita gente comentava... Meu Deus, a gente quer muito aprender com vocês. Eu tô fazendo perguntas que não são só curiosidades minhas, mas quando todo mundo soube que a gente ia fazer live com vocês, todas as perguntas que pediram pra gente fazer está na nossa cabeça. Então, assim, deve ter gente caindo pra trás uma hora dessa, ouvindo. Daqui a pouco eu volto às legendas pra ver se a galera... Ah, não, tá acabando. Ou, sem querer colocar pressão nenhuma. Mas vocês topariam fazer mais uma live pra gente falar mais. De muita coisa, né? Sem contar, sem contar... A gente não quer mexer na rotina de vocês e nem nada. Mas a gente é muito doido. Qualquer hora, pensam os caras que vão aí pra tomar um café. A gente vai... Mano, eu quero tocar vocês. Ver se vocês são de verdade. Eu quero abraçar o Luiz, mano. Fazer assim nele, ó. Quem sabe, né? Se na outra tentativa vem trigêmeos. Não sei, tipo... Tá bom assim, né? Cara, a gente brinca muito, mas eu tô aqui, ó, emocionado. Cheio de... Sabe? De coisas pra falar pra vocês. Me encanta muito a sabedoria, a tua grandeza, mulher. De você também, cara. Tipo, a tua importância... Luiz, você, tipo... Cara, você é uma inspiração pra todo mundo, cara. Porque eu acho que o homem tem uma fragilidade. O homem tem uma... É difícil pra gente querer aprender. É difícil pra gente ir atrás de informação. A gente precisa se reinventar todo dia. A gente tem que se reinventar. Parece que tudo é mais pras mulheres, né? Assim, onde busca informação, os papos. Tipo, o homem fica meio assim... Opa, como eu me encaixo? Como eu pergunto? O que eu faço? Será que eu posso interferir? Será? O homem é meio assim, né? Especialmente até esse momento de um ano, de tudo. Mas, pelo que eu vi, vocês desenvolveram uma cooperação mútua que é extremamente inspiradora pra todos os casais. Porque, assim, gente, é difícil dizer. Por exemplo, cada casal, cada família que tem um, tem a sua complexidade. Não dá pra dizer... Ah, os que têm... É que é até difícil dizer que eles... É. É porque, assim, mano, não dá pra comparar, né? Mas, assim, eu imagino a complexidade. Se a gente tem complexidade, eu imagino vocês, cara. Vocês são uma... Uau! Deixa eu fazer uma... Deixa eu fazer uma pergunta. Como que era a rotina, na gravidez, de ultrassom, de cuidados? Como que você tinha dola, não tinha? Você estudou a amamentação antes? Apesar de ter sido mãe, a gente sabe que é uma habilidade que, depois de aprendida, mas é sempre uma nova experiência, né? Você se preparou muito, Anny? É, eu não tive... E como era o ultrassom? Se era semanal, como que era? Semanal. Eu fazia... Semanal, né? É, toda semana eu fazia ultrassom, eu passava quase todos os dias no médico. É, eu não tive pressão alta, não tive diabetes, eu não tive nada, a não ser anemia. Eu tive uma anemia muito forte, porque ele sugava mesmo, né? É uma das coisas que o doutor Mantelli ficava muito em cima da Carol, eram nesses exames sanguíneos. Essa era uma curiosidade que eu queria saber. Uma vez ele deu ferro pra Carol, porque a gente falou assim, ah, e se a gente comprar o ferro na farmácia, ele, não, não, vai injetar. Bicho do céu, pensa numa mulher passando mal. E eu comecei a passar mal junto, velho, porque parece que o tal do ferro, ele sai pelos poros, né, da mulher. E aí, você tem visto também, Luiz? Nossa senhora, ele tomava ferro praticamente toda semana, né? Eu costumo dizer assim, aqui, Deus... É, eu tomava direto na veia. Eu costumo me dizer assim, que Deus me apresentou primeiro, pra depois me dar essa missão linda, né? Que nós temos hoje, né? Graças a Deus eu tenho um marido muito companheiro, né? Então, Deus foi perfeito em tudo que ele fez, né? Ele me deu um companheiro maravilhoso, que hoje ele é tudo pra mim, é a minha base, né? Ele tá do meu lado pra tudo, tudo, tudo mesmo. Ele faz tudo. É, sábado e domingo, eu quase não faço nada, né? É ele que cuida. Tem que tomar com a amiga agora, que eu faço o dia também. É, sábado e domingo, eu durmo até tarde, eu não faço, né, quase nada. É ele que cuida deles, pra mim descansar, porque durante a semana é puxado, né? Não é, não é, por mais que nós temos rotina, o negócio é puxado, né? Eles estão crianças, eles choram, eles fazem bira como qualquer outra criança. A gente vê muitos depoimentos, Anny, da frustração da mãe, dessa questão da autoestima que dá uma caidinha, dessa autocobrança, da própria frustração da mãe com alguns aspectos que devem ter alguns detalhes no dia a dia, na rotina. Como que você vai se superando a cada dia? Eu confesso, assim, eu sou bem sincera, né? Quando eu tive os bebês, eu emagreci bastante, né? Quando eles, quando a gente ganha o auto, eu engordei de volta, né? Eu engordei, daí parece que eu acho que é ansiedade, né? Tudo novo, eu descontei na comida, eu comi. Eu usava 36, então fui pra 38, 40, do nada, né? Então, eu olhei pra trás, aquela outra Anny não existia mais. Mas, ao mesmo tempo, eu me olhava no espelho, e essa nova versão era a melhor versão que eu poderia ter, né? Mas, assim, o autoestima fica baixo, a gente se cobra demais. Eu não queria fazer essa cirurgia, ao mesmo tempo que eu queria e tinha dor, mas quando o convênio liberou, é uma cirurgia cara, então, quando o convênio liberou, o Luiz falou assim, Anny, você vai fazer. É saúde, em primeiro lugar, né? É, porque era a qualidade de vida. Eu preciso estar bem pra depois eu cuidar dos outros, né? Igual o Luiz conversou comigo, Anny. Você não dorme de noite de dor nas costas, né? Então, se você fechar a tua diátil, vai ajudar mais. Mas o autoestima, assim, no começo foi complicado, né? Você não conseguiu ir pro salão. Agora, Luiz, agora eu queria ouvir o Luiz com uma coisa muito importante. Gente, cara, eu vejo muitas mães reclamando e já vi a Carol também, eu fazendo algum elogio pra ela, e você sente que ela pensa. A Carol é muito sutil, assim, nas emoções, né? Mas eu percebo que, às vezes, ela não recebe, ela recebe bem, obviamente, os elogios e tal, mas é uma coisa muito pessoal, muito interna, da mulher. Agora, diga você, como homem, eu olho pra Carol, antes, durante e depois, a Carol, pra mim, ela foi ficando cada vez mais linda, porque, de fato, a beleza da mulher tá na capacidade que ela tem de edificar junto de nós, de alicerçar essa casa, essa família, os filhos. O tipo, pra gente, não muda, né, cara? Pelo contrário, a gente acha elas mais bonitas. Aconteceu isso com você. Óbvio que você não vai dizer não pra mim, minha mulher... Mas eu quero que você dê o seu relato, tá ligado? Porque eu não tenho dúvida que, por essa conexão que vocês estão mostrando, por essa harmonia toda, eu queria que você falasse, porque, pô, você é um exemplo, cara. Assim, na verdade, assim, eu sempre digo pra ela, porque eu sou mais tímido, digamos assim, eu falo menos, sabe, nesse ponto de elogios, assim, mas eu sempre digo pra ela que ela é uma mulher linda, que sempre foi, depois que passou a gravidez, enfim, não mudou nada. Pra mim, ela continua a mesma mulher de sempre, até melhor, porque ela se transformou, ela me mostrou o melhor dela, entende? Então, assim, eu admiro ela demais, por tudo que ela fez, por tudo que ela faz. É outro patamar, né, cara? Quando o amor da nossa vida, é isso que acontece. A gente não tem mais olhos pra ninguém. Ela, ponto. Eu falo, eu falo... É outro patamar de amor e de admiração, ele transcende qualquer... Eu, pela sensação, não mudou nada. Nada, nada, nada. Muitas pessoas acham que é a... Eu recebo muito mensagem, nossa, a vida de vocês acabou. Não tem mais tempo íntimo, gente. O casamento só acaba quando não tem amor. Não é um filho que chega e vai acabar com o casamento. O que acaba com o casamento é a falta de amor, de carinho e de respeito. E isso em nós só aumentou. Então, os nossos filhos só vieram pra aumentar o nosso amor e o nosso companheirismo. A nossa vida, tanto íntima e tudo mais, não mudou em nada. E eu também não me senti insegura, porque eu sei que tem muitas mães que depois que muda o corpo, fica, porque é normal. Eu comecei a me aceitar. Eu acho que isso foi o ponto-chave. Lógico, por mais que eu fiquei magra, mas, assim, mudou. Eu não sou a mesma Anny de antes. Mas eu comecei a ver essa outra Anny e eu vi que essa Anny era a melhor versão que eu poderia ter. Então, por que eu não ia me amar, né? Por que eu não iria me cuidar desse jeito que eu sou? Então, isso acho que foi o que fez tudo a diferença, né? Nossa, é. É que nem eu falei, é o amor, né? Quando a gente encontra realmente o amor que o nosso amor, a gente não tem mais. É, muito, muito legal isso. Muito legal. Ó, eu só queria que a Carol, a gente sabe como que é, né? O nosso dia a dia. Eu queria só que a Carol fizesse uma última pergunta. E se vocês permitirem um carinho para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para que a gente escolhesse as duas primeiras perguntas, seja se for para vocês ou se for para a gente, para a gente ir antes de encerrar, pode ser? Pode, pode. Então, manda aí. A antepenúltima pergunta da Carol. Não, e hoje, né? A gente falou muito do que passou. Eu queria saber hoje como que vocês estão. Eles estão com um ano e um mês, né? Vamos fazer agora. Um mês. E como é que vocês estão se sentindo com o primeiro aninho deles, assim, né? Que é um marco. A gente guarda tanto aquele primeiro ano. Como que está sendo? A gente chorou demais. Quando a gente, tipo, a gente fez uma festa bonita, mas teve quatro pessoas na festa, né? A gente quis fazer para poder, né? Guardar. Tem que comemorar. Mas a família dele toda mora em Chapicó, que é longe daqui. E por conta do vírus e tudo mais, só veio a minha mãe, a Dina e a minha irmã. E a gente chorou. O dia todo a gente chorava, porque foi assim... É que passa um filme na cabeça da gente. Passa. Você pensa, um ano atrás a gente estava lá sem ter certeza de nada. Eles nasceram super bem, mas depois do nascimento tinha mais daqueles 90 dias e da aflição... A gente não sabia... Igual os médicos falavam. Primeiro que você podia estar com câncer... Chegava no coração da mão, né? Não. Primeiro que você podia estar com câncer, como foi citado pelo médico. É, alguma coisa. Depois, não sei o quê. Depois, não sei o quê. Uau, cara. Meu Deus. Eu até hoje, até hoje, eu escuto aqueles apitos da UTI. Isso ficou muito forte em mim, sabe? Aquele pip, pip, pip. Ou quando eles insaturavam e caíam, que precisava. Aquilo nem mim ficou muito forte. Isso é algo que eu quero trabalhar em mim, porque isso ficou muito forte em mim. Tipo, eu durmo às vezes e eu acordo com isso. Então, quando fica doente, isso fica muito forte em mim. Eu fico desestabilizada. Isso é algo que eu estou trabalhando em mim. Porque eu... Tipo, aquilo que nós passamos na UTI, só quem é mãe deu UTI, né? Eu sei que tem outras mãezinhas de químicos, de quadrigêmeos, trigêmeos, que precisam ficar na UTI, só quem é mãe dele sabe. O quanto é difícil você ouvir aquilo. Está estável. Está em certeza, né? Como eles estão hoje. O médico só fala, está estável. Ai, um dia de cada vez. Ai, mãezinha. Não fica criando expectativa. A gente não sabe. E eu vou ser muito sincero para vocês. Se um filho meu, se um filho meu está sofrendo, sei lá, está com febre, está doente, é muito difícil. E o outro está bem. Eu fico imaginando, um está doente, o outro está doente. Vocês com cinco, cara. Tipo, isso é muito surreal. Vocês são pessoas, são almas iluminadas. São pessoas que... Eu não sei, cara. Eu estou aprendendo a lidar com o fato de estar conhecendo pessoas que eu não sabia que existiam. Que eu não tinha. Ainda mais tendo essa vivência que eu estou tendo, assim, de quem realmente está vivendo a paternidade como ninguém. A maternidade, a paternidade, o início dessa família. Então, assim, eu enxergo vocês com certa... Uau! É algo tipo de mais incrível e que eu estou aprendendo a entender e admirar porque é surreal, cara. É surreal. Lógico, né? A maternidade é maravilhosa, mas ela não é fácil, né? Não é um mar de rosas. Tem dias que a gente está mais para baixo, tem dias que a gente passa um sufoco, um canção. Mas você passou longe da depressão pós-parto? Eu não tive depressão pós-parto. Não tive. Passou longe? Isso, muito longe, assim. Porque eu não tive cabeça, acho que para isso, né? Para... Nem tempo. Para corpo, assim. Tipo, assim, eu tive os bebês, eu fiquei três dias. No outro dia que eu tive os meus bebês, eram seis horas da manhã, eu fiquei em pé com muita dor. Eu falei, eu quero ver os meus filhos. E tinha vários reportes, pessoas lá que eu pensei, eu não vou dar entrevista para ninguém antes de eu conhecer os meus filhos, de eu saber como eles estão. Eu costumo dizer que a gente não teve tempo para pensar, porque a gente ficou assim, né? Era eles, a gente ia para casa, a gente tinha medo do telefone tocar de madrugada, porque eles falavam, Anny, os enfermeiros ligam, né? Se tem alguma coisa, se dá alguma coisa. Se algum está indo a óbito, ou assim, eles ligam. Então, assim, o maior medo nosso era tocar o telefone de madrugada, assim, sabe? Então, a gente ficou muito na UTI. O nosso mundo era UTI, né? Chegar na porta da UTI e rezar para não pararem você, porque normalmente eles param, se acontece alguma coisa. Eu entrava chorando e eu saía chorando. Quando eu comecei a dar banho e pegar eles no colo, que eles olhavam, e quando eu comecei a amamentar que eu tinha que deixar e ir para casa, eu chorava demais, porque parece que eu ficava, né? Era um vazio. Eu ia vazia para casa. Você tinha vontade de dormir lá, né? É, e eu tinha o meu outro filho, que é o Davi, e eu levei o Davi com nós. O Davi ficou com nós. Durante todo esse tempo, o Davi ficou comigo. Eu afastei ele do colégio e levei ele comigo para outra cidade, porque eu sabia da importância disso. Então, eu tinha que pensar nele. Fez muito, Bebê. Para dar atenção para ele e pensar nos bebês. Então, assim, a gente não teve tempo para pensar nessas coisas, para ser bem sincero, né? Incrível. Estou apaixonado por vocês, mano. Meu Deus do céu. Vou abrir para as perguntas, só duas perguntas. Eu quero saber o nome dele. A minha mãe disse assim, eu quero saber o nome dele sim. Mãe, isso a gente depois entra no Instagram e te mostra. Espera aí. Não vamos ocupar esses dois aqui, pela hoja consagrada. Galera, a gente vai pegar as duas primeiras perguntas. O Lucas está aqui. O Ju está aqui. Galera, meu, essa galera é incrível. Muitíssimo obrigado pela audiência. O Lucas que está aqui, ele tem, acho que, 13 anos, 12 anos e ele acompanha todas as lives. Ele deve estar vibrando, tipo, horrores, velho. Que legal. Aí, o Lucas. Galera, vocês têm alguma... Ah, fazer o print, né? Então, peraí. Vai pensando aí na pergunta para fazer a pergunta, gente. Vamos fazer um print. printzão? Aí. A galera, será que fez? Deve ter feito, né? Deve ter feito. Então, deu. Agora, vamos às perguntas. Duas perguntinhas. As duas primeiras perguntas a gente vai fazer para a Anne e para o Luiz Fernando. Eles são pai dos quíntupos. Ah, fala. Aproveita e fala o nome deles todos. É a Laura, a Antonella, o Thiago, o Thiago, o Jordan e o Luiz. Três meninos e duas meninas. Que maravilha. Vamos lá ver. Ó, como a Anne fez para ser serena sempre? Eu acho que a UTI, né? quando você consegue, eu consegui os cincos, né? Com saúde, trazer para casa. Então, e tudo que eles passaram lá, o corpinho todo deles, assim, tem muita cicatriz de agulha, né? Isso é outra coisa que me deixa bem, assim, sabe? Porque você olha as mãozinhas, o braço, a perna, é tudo cheio de cicatriz. Então, o que a gente pode fazer é ser, eu, o que eu posso fazer hoje para eles é dar o melhor de mim como mãe, como amiga, quando precisa ser dura, eu sou, mas eu tento dar o meu melhor para eles, que é o que eles merecem. A gente tenta dar o nosso melhor todos os dias. É cansativo? É. Mas quando eu acordo e eu vou lá e olho eles sorrindo e não tem preço, as dores, o cansaço, o pata, porque era tudo que eu pedi para Deus e Deus foi generoso demais comigo, eu fiz um pacto com Deus. Quando eles estavam lá, eu falei, ó, Deus, eu segurei até agora. Agora eu dou para o Senhor, o Senhor cuida e depois eu quero os cinco. Eu não quero quatro, três, eu quero os cinco. E Deus foi muito generoso comigo e me deu os cinco. Então, eu só posso ser a melhor mãe do mundo para eles. Nossa, até você é nada. É, mas eu estou cheio de coisa aqui, velho. Vamos para o nosso muito doido. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu estou me sentindo tão, uau, cara, tão pequeno perto de vocês, cara, porque é muita coisa. Eu só queria falar uma coisa, assim, porque eu imagino o quanto deve mexer com você ver a cicatriz nos bebês. Mas, cara, você tem que pensar a primeira coisa, o que é o corpo? Sim. Não é nada. O corpo dos teus bebês, o teu corpo, o do Luiz, não é nada. Nós, seres humanos, nós todos, as famílias, o que que a gente é? O que que a gente é? A gente é amor, a gente é fé, a gente é energia. Então, assim, isso, nada mais, nada menos, que é uma roupa que a gente está usando, que a gente cuida, que a gente zela, e através dela vão sendo contadas também nossas histórias. Sim. Mas eu acho que todas essas marcas, se elas permanecerem, elas são um aviso, a lembrança, para que vocês sempre, nunca, se coloquem no papel de vítima, porque tem sempre alguém importante precisando de vocês. Vai ser uma lembrança para que eles entendam o quanto, mesmo sem eles terem tanta noção sobre a vida, mas o quanto eles já eram guerreiros e entendam que a vida nunca vai ser fácil, para ninguém vai ser fácil, mas que já para eles, eles já eram heróis, eles já eram profundos guerreiros. Então, assim, tudo, eu não tenho como dar nenhum tipo de mensagem para vocês, mas também eu não posso me limitar de não querer também, porque eu tenho nossa história, porque vocês são tão grandes, mas eu acho que vale sempre reforçar para vocês, assim, porque eu vejo, por mais que a gente lide bem com algumas coisas, sempre que alguém vem com alguma coisa que acrescente, eu acho que ajuda. Espero que, de alguma forma, isso seja algo que possa ajudar você minimamente, mãe, porque você, Anny, vocês são incríveis. Tá, segunda pergunta. Obrigado. E última pergunta do momento. Como que você lida com cólicas, dente, como que lida com isso? Como que vocês lidaram com isso? Pra ser bem sincero, cólica a gente não passou por essa fase, né? Não tiveram. Isso é outra coisa que acaba diferenciando, né? Eles ficaram muito tempo na UTI, então, esse processo, né, de mais pequenininho, eles tiveram lá essa adaptação. Então, eles vieram pra casa, eles não tiveram cólicas, assim, né? Os dentes são bem complicadinhos. São os que a gente tá... A nossa sorte é que tá indo um por vez, assim, sabe? Mas eles ficam chatinhos, febre, e às vezes eles acabam acordando de madrugada com febre, então isso tá sendo... Dá diarreia, né, também? Dá. Isso, dá diarreia. Ficam mais dengozinho, aí a mãe dá colinho, dá amor, vai indo. Isso! E assim, vai indo. E eu costumo dizer, assim, que outra coisa que você falou ali de se colocar como vítima, eu sempre costumo dizer que uma mãe que tem um filho especial que é bebê pra sempre, luta muito mais, assim. Eu tenho cinco filhos saudáveis, né, que estão, né, bem... Então, as pessoas falam, ai, como vai passar? Gente, tem tantas pessoas que passam uma luta enorme diariamente lá, todos os dias. As pessoas nem imaginam, eu conheço uma pessoa que é bem próxima a mim, que passa uma luta enorme. Com um filho especial. Então, isso, às vezes, eu paro e penso, eu só tenho a agradecer, gente. Tem tantas pessoas que passam por tantas coisas que a gente se torna tão pequenos, tão pequenos, né, diante dos problemas de outras pessoas. Então, pra nós, assim, é maior alegria. Todos estão com saúde, estão bem. Então, não tem por que a gente reclamar de nada. Só agradecer. Bom, só pra finalizar, eu queria dizer, a minha mãe sempre foi uma grande fonte de inspiração pra mim e o meu pai. A minha mãe, eu tive um irmão com distrofia muscular. Ele foi perdendo os movimentos, foi atrofiando os músculos, se tornou cadeirante e tal. E a gente viveu muita coisa. O que é impressionante do que você tá falando é que, assim, seja lá, em resumo, é o seguinte, seja lá, qual for a tua história, quem tá ao teu lado, quem for, quem sejam essas pessoas importantes que fazem parte do teu dia a dia, que tem uma receita mágica pra que todo mundo viva bem, que é viver o instante, o aqui e agora, e viver com gratidão. Porque, muitas pessoas olhavam pros meus pais e olhavam pra mim e falavam, tipo, sei lá, eu sofria, por exemplo, um troço assim na escola. Ah, teu irmão é cadeirante, não sei o que, não sei o que lá, ele é aleijado. Falavam os troços assim. Aí minha mãe vinha, conversava comigo e tal, tal, tal. A gente foi crescendo e a gente foi amadurecendo. E nós, quando a gente se deu conta, a gente era mais feliz que qualquer um. Então, assim, ser deficiente, quíntuplos, um filho, perder um filho, aí vem aquela mulher, cinco meses depois, tô grávida de novo, bebê arco-íris, o meu bebê estrela... Então, assim, o que importa verdadeiramente na vida é que, de verdade, a gente tem que viver com amor, nunca se colocar no papel de vítima, porque seja lá, qual seja a necessidade de quem for, que depende de nós, a gente tem que fazer tudo e viver alegre, viver feliz, que é o que você falou, que é uma das coisas mais importantes. Que energia eu tô passando pro cinco? Que energia você tava querendo passar pro outro mais velho? O que que você promove na tua casa união? Então, assim, cara, tipo, vocês ficaram não sei quanto tempo pra entender a notícia dos quíntuplos, eu, a Carol e todo mundo que participou dessa live, teremos alguns dias pra absorver tudo o que a gente tá aprendendo com vocês. Antes de pedir pra vocês deixarem uma mensagem, eu não posso deixar de avisar a todo mundo pra que vocês se inscrevam no nosso programa, na nossa jornada, www.pazeagora.com.br ou através do meu Instagram, que é o juliorocha__, já foram abertas as pré-inscrições. Essa semana vai ser uma live linda com todos os profissionais incríveis que cruzaram o nosso caminho ao longo das nossas duas jornadas. Enfim, é um projeto extremamente especial porque a gente verdadeiramente acredita na família, acredita no amor, acredita na potência que é a gente conseguir democratizar a informação, o quanto isso promove a segurança da mãe, do pai, pra que a gente tenha tranquilidade e equilíbrio pra viver esse momento, como a Anny falou, que é um momento que é difícil, muito difícil, mas que é o melhor momento da nossa vida sem dúvida nenhuma. O Anny, quer deixar alguma mensagem pra tantas pessoas que estão aqui, 10h17, num domingão, velho. Pensa nos caras que... E esse tanto de gente maravilhosa que viu e que vai ver. Deixa uma mensagem aí, Luiz, você, quem quiser. Eu sou muito grata por ter eles aqui com nós e agradecer eles por ficarem tanto tempo com nós. Eu costumo dizer assim que a minha família não é perfeita, mas ela é única, cada família é única, cada mãe é única, cada filho é único, nunca uma mãe deve comparar um filho com outro porque cada filho é do seu jeitinho, porque eu recebo muitas mensagens, como você faz isso, o meu filho não faz. Não tem isso, gente, cada filho vai se desenvolver no seu tempo. Hoje, eu com a minha família, eu vejo, eu tenho cinco e nenhum é igual ao outro, cada um é diferente, cada um com o seu jeitinho, com a sua personalidade, mas cada um é especial pra nós de um jeito, Nós estamos muito felizes com eles, a nossa família. E ter os quintos, ter os cinco, só fortalecer o nosso como casal, como família, eles trouxeram uma alegria que não tem tamanho. Eu, como mulher, sou outra mulher, sou outra Anne, e essa nova Anne é a melhor que poderia ter, e eu tenho certeza que o Luiz também. A gente pode falar que a gente é completo. A gente é, eu, a gente não tem jeito de pedir mais nada a Deus, porque a gente tem tudo, que é a nossa família, que é tudo pra nós. Uau! Vocês são demais, mano, meu Deus do céu! Eu vou salvar essa live, vou jantar. Já jantaram? Já. Eles são tudo organizados, né, velho? E vocês não comem nada, não fazem nenhuma maciazinha, eu já dormo assim direto? Como que é? Na última, agora a curiosidade deles, porque, meu Deus, pensa num cara, eu tô querendo comer o abacaxi, maracujá, melão, meu Deus, eu fome esse assunto. Eu tô aqui, quanta energia, velho? Que doideira. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Foi incrível. Eu vou salvar a live no meu perfil, não sei se, é, vou salvar, vou postar, e muito obrigado, até a próxima, e Luiz, amanhã eu te mando um zap aí pra gente falar mais de como foi hoje, e te agradecer mais uma vez, tá bom? Imagina, nós te agradecemos. Obrigada, tá? Então tá, um beijo pra todo mundo que participou aqui, seus maravilhosos, seguidores incríveis. Beijo. Ótimo domingo, excelente semana. Igualmente vocês, até mais. Tchau.